Este acidente aconteceu na manhã de hoje por volta das 7h30 na PR-493, comunidade de linha Ipiranga, em Itapejara do Oeste. O caminhão Câmara Fria e o trator seguiam no mesmo sentido. A máquina agrícola possuía um pulverizador acoplado. Com a batida, foi parar cerca de 10 metros de onde os veículos pararam. Major dentista Marco Zocchi, do 3º Batalhão de Pato Branco, foi o primeiro a chegar no local do acidente. Eu me desloco nesse trecho diariamente e constantemente tenho visto acidentes aqui. No caso, em situ, nesse momento, encontrei duas vítimas, uma na cabine do trator e outra no caminhão. Então, a princípio, uma colisão caminhão e trator com implemento agrícola, onde foram vitimadas duas. São duas vítimas, são duas pessoas. Uma com uma fratura aparentemente um pouquinho mais grave e o outro num estado um pouco mais estável. Então, aqui a gente conseguiu controlar o trânsito para evitar maiores problemas. Logo em seguida, chegou já o pessoal do SAMU e do Corpo de Bombeiro para dar apoio. Agora, a rodovia está relativamente tranquila. Poucos veículos trafegando pela 493 entre Pato Branco e Itapejara do Oeste. Mas, durante o atendimento deste acidente, muitos veículos. Grandes filas se formaram em ambos os sentidos da rodovia. Major Zocchi cita a sua preocupação em controlar o trânsito e oferecer segurança para quem estava aqui na rodovia. Eu trafego essa rodovia há 22 anos. Eu já vi muitos acidentes aí, muitos por imprudência, outros por falta de acostamento. É uma rodovia com mínimas condições de trafegabilidade, vamos dizer assim. Uma pista bastante sinuosa, com muito movimento. Então, assim, realmente é uma pista perigosa. Os motoristas precisam ter mais atenção, mais cuidado aí, principalmente com o trânsito de máquinas agrícolas, que é muito frequente na nossa região. Então, todo cuidado é pouco aqui nessa rodovia. A gente acompanha de perto só a preocupação com as filas de veículos que se formaram e muitos dos motoristas ainda passando, furando o bloqueio. O que se orienta para o motorista nesse momento, Major? Olha, neste momento e em todos os momentos. Porque, como a rodovia já não tem as condições perfeitas para tráfego, então tem que respeitar o limite de velocidade. Pensar que na vida, em cada veículo desse, existe uma pessoa, existe uma vida, existe uma família esperando por ele. Então, cada um cuide da sua vida, mas cuide da vida dos outros também. Então, acho que é importante, assim, a pressa é inimiga da perfeição. Muitas vezes a pessoa quer andar a 180 por hora, sendo que ela vai economizar minimamente o tempo. Então, é melhor chegar do que não chegar. E pior, provocar uma tragédia na vida de outras pessoas. Então, temos que procurar a direção defensiva nesse sentido.